Marcos Saravalli, estrategista-chefe da MSX, chegando aqui na nossa programação. Muito bom, sempre bom dia aí pra você, Marcos. Bom dia, bom dia, Paula, bom dia, Maurílio, bom dia, Felipe, bom dia a todos. E seja muito bem-vinda de volta, né? Ah, é, né? É um dia sim, um dia não, tá saindo essa semana. A minha voz é assim, eu gasto ela um dia, no dia seguinte ela acaba. Aí eu recupero e aí a gente tá indo. Ah, é a semana que vem. Agora tem duas semanas, né? É, vai ficar dois dias aí, poupando, tem segunda e terça já. O problema é conseguir ficar calada, né? Esse é um problema grave pra minha pessoa, por sinal. Mas estamos aqui. Marco, queria entender um pouco, primeiro a gente tá aí com uma grande expectativa daqui a pouquinho, né? As falas de Jeremy Powell, acho que mercado aguardando muito ali, algum tipo de sinalização, inclusive, que possa vir aí do evento de Jackson Hole. Queria entender um pouco também da tua leitura, expectativa, como que você acredita aí o mercado tá precificando mais 0,25, apesar de alguns indicadores terem sustentado algum parte ali do mercado um pouco menor pelo Simigroup e de um corte maior de meio ponto percentual. Qual o lado ali que você tá? Qual o time? É, vamos começar, tentar começar de trás pra frente, no sentido assim, de dentro pra fora, né? E a gente talvez justifica por conta desse movimento lá nos Estados Unidos, né? A gente tá vendo uma entrada de recursos muito forte aqui na nossa bolsa, pelo menos não no acumulado do ano, mas também a gente olha para o mês de agosto. E sempre aquela percepção, né? Pô, será que tá barato? Será que tá caro? A gente teve um compilado aí de alguns analistas, né? Grandes bancos, corretoras, casas de análise, mostrando as projeções. E a gente tá começando a ver algumas revisões de projeções pro Ibovespa pra cima, pra esse ano de 2024, né? Eu acho que tem dois fatores, né? O que tá, lógico, sustentando no curto prazo é essa entrada de recurso. Na medida que, de fato, o Jerem Pau daqui a pouquinho deve confirmar o início da queda de juros, a gente vai entender, assim, quanto mais a minha análise, quanto mais a maior preocupação que ele falar sobre o mercado de trabalho, né? Ó, tô preocupado, realmente tá desaquecendo, não estamos gerando tanto emprego assim, estamos revisando pra baixo os números anteriores. Quanto mais ele falar sobre isso, maior probabilidade ou de termos cortes mais expressivos nas próximas reuniões, né? Então é importante não só essa próxima reunião de setembro, né, agora, mas qual que é a intensidade do ritmo de corte, né? Até onde que ele pode ir. Olhando pro nosso Ibovespa, eu acho que a gente teve, até compilando aqui uma opinião, uma informação da própria XP, eles apresentaram durante essa semana, falaram assim, ó, dentro das empresas que a gente cobre, grande parte, né, 70%, 80%, né, números aproximados, nós tivemos resultados positivos e melhores do que a gente tá vendo. Então acho que essa soma de fatores, né, a curva de juros, a possível queda de juros lá nos Estados Unidos, mas associado também a bons números, bons indicadores das companhias aqui no Brasil. Com isso, consequentemente, os analistas, estrategistas como eu, de bancos, corretores, estão revisando. Eu acho que é um tanto quanto otimista, né, o consenso tá ali, talvez, na casa de 140, 145 mil pontos, os fechamentos do ano, mas você pega até uma dispersão grande, e acho que talvez só tenha um analista, se eu falo memória, acho que é do Goldman Sachs, estrategista, mostrando que a gente já tá no preço, né, ou seja, não temos mais potencial valorização daqui até o final do ano, mas o consenso é esse, tá? Então é uma soma de fatores, mas principalmente o que a gente chama de real rating associado a essa entrada de recurso estrangeiro, né, consolidando essa fala do pau, possivelmente, daqui a pouquinho, os investidores estão procurando tomar um pouco mais de risco, né? Então eu acho que é um pouco esse cenário, e esse vai ser o tom de agosto, né? Dificilmente a gente tem mais uma semana ainda pra agosto, mas dificilmente a gente vai ter alguma reviravolta na semana que vem que retire toda essa valorização do nosso Ibovespa acumulado até aqui. Quer lá, Maurílio? Fica à vontade. José Saravalho, eu queria saber o que você trouxe de gráficos pra essa sexta-feira, o que você trouxe pra nossa discussão, pro nosso bate-papo aqui. Boa, eu preparei, na verdade, dois gráficos hoje, né, e dois, eu fiquei devendo, né, o Maurílio, vai me cobrando aí, você e toda a audiência, mas eu fiquei devendo uma atualização aqui da nossa carteira lá, né, que surgiu lá no começo do ano. Essa carteira é pública, né, assinada, ou seja, certificada, mas ela não teve uma atualização, então é a mesma carteira, já falo pra vocês, a gente vai ver um pouco do desempenho dela, né? Ela tem ali uma concentração relativamente grande e tá vindo bem no acumulado do ano e também no acumulado desse mês de agosto, tá? Mas daqui a pouquinho a gente vê. O primeiro gráfico que a gente vai ver é um pouco sobre as questões, a gente tá vendo um pouquinho sobre o setor de saúde lá fora, o setor farmacêutico lá fora, tem algumas companhias listadas em bolsa nos Estados Unidos, né, até já vou fazer um spoiler aqui, essa é uma das perguntas que a gente pode deixar pro nosso próximo convidado daqui a pouquinho, mas por conta de todos esses investimentos que estão acontecendo, né, em setor de, que a gente chama de diabetes, controle de, também, que acaba se traduzindo também em outros segmentos da área da saúde, isso trouxe uma valorização muito grande pra essas duas companhias, uma companhia americana e uma companhia dinamarquesa. Até, inclusive, tem gente falando que essa valorização, a receita da Novo foi tão grande, né, nesses últimos trimestres, que até afetou e ajudou o PIB nacional, né, só pra gente ter um tamanho do impacto. E a gente tem aqui o valor de mercado dessas companhias e a gente vê que não é um consenso, ou seja, tem a tradicional Johnson & Johnson que não está participando na mesma intensidade como outras companhias estão, tá. Mas a minha provocação é muito mais macroeconômica aqui, né, mostra que a gente tem grandes farmacêuticas que acabam sempre dominando ou Estados Unidos ou Europa, sempre vanguarda, né, na pesquisa, no desenvolvimento de novos medicamentos, o que diferentemente não acontece no Brasil. A gente, infelizmente, acaba copiando, tendo que trazer tecnologia de outros países e a gente não vê esse desenvolvimento. Então, sempre, pra você acessar, por exemplo, ah, Marco, como é que eu quero acessar essa receita aqui ou esse medicamento aqui especificamente? Infelizmente, né, ou felizmente, né, com corretoras, bancos, com Avenue, com a sua corretora, você consegue acessar e investir lá fora, né, essas companhias que eu tô falando aqui. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, acaba não aproveitando esses movimentos e a gente tem aqui uma forte valorização do valor de mercado, né, esse aqui é o valor de mercado dessas grandes companhias do setor de saúde e farmacêutica global, né. Então, é importante entender isso. E aí, o segundo gráfico, a gente tem outras informações que eu queria passar aqui pra vocês pra gente também falar um pouquinho sobre cenário, enfim, tendências, mas a gente fala um pouquinho sobre investimento internacional. Então, só passando, colocando o próximo gráfico na tela, a gente tem outras informações também sobre mercado internacional e depois a gente termina com a nossa carteira aqui, né, o Maurílio relembra muito bem, eu apelidei o nome dela de Carteira Top News, mas é... Eu sou a Carteira Top agora. Ou News, né, só. Mas vamos passar pro próximo gráfico. Pode ser Top News, porque está no News e é a Carteira Top. É, a Carteira... Passado. É, precisamos registrar essa carteira. Mas o Maurílio está com... Vamos lá. É uma boa lembrança aqui da... É verdade. Lembrando que essa carteira a gente começou nesse ano, né, especificamente, né. Foi dia 2 de janeiro. Exato, foi o primeiro dia útil do ano, a gente já começou com as compras, né. Todos os gráficos aí pra vocês entenderem um pouco dessa nossa sessão aqui, dessas... Que seria essa tendência do investimento internacional, né, esse gráfico aí, né. Isso, né. A gente tem aqui, basicamente, pessoal, o que é isso daqui? Como eu falei lá no começo de que os analistas estão aumentando as suas projeções de lucro aqui no Brasil, né, consequentemente a gente tem uma revisão do próprio Ibovespa. Por exemplo, se o Itaú, Bradesco, Petrobras, Vale, a soma dessas empresas, a soma era 100 milhões de lucro, agora a projeção é 110, você necessariamente tem um múltiplo mais baixo, o que leva a acreditar num potencial de valorização pro Ibovespa adicional. Então, basicamente, é isso que a gente está vendo aí nos jornais, nos relatórios dos bancos, corretoras, essa revisão para o Ibovespa, expectativa de anos mais forte. E isso também mostra nesse gráfico. A gente vê, consequentemente, né, essa revisão de anos acontecendo, tá. Então, basicamente, ah, por que a Bolsa está subindo? É uma soma de fatores. Mas esse gráfico aqui mostra o que a gente chama a linha final do resultado da DRS, ou seja, a margem líquida no Brasil e no mundo, países emergentes, países desenvolvidos, a margem líquida está se expandindo. Então, as empresas estão sendo mais eficientes, estão controlando seus custos, a receita está crescendo, uma questão aqui pode ser a própria, o uso da inteligência artificial reduz também os custos, né, infelizmente pode traduzir em desemprego, mas para as companhias expande a margem líquida, né, expandindo a margem líquida a gente tem empresas mais eficientes, mais rentáveis e consequentemente mais baratas, tá. Não quer dizer que a ação subiu, que ela esteja mais cara, não, mas a empresa está gerando mais lucro e é isso que mostra esse gráfico aqui, isso acontece, está acontecendo, essas revisões que a gente chama expectativa de margem acontecendo no mundo todo, não só no Brasil, tá. E só para terminar rapidinho, a gente fala sobre a carteira, né, ainda apelidada de Top News, né, vamos deixar, manter esse nome aqui, mas a carteira que a gente apresenta aqui, ela é pública, aberta, todos os meses, eu vou mostrar aqui um pouco do desempenho dela, tá, o desempenho está super positivo, deixa eu ver se eu consigo colar aqui o retorno, né, dela aqui, acho que eu tenho aqui, Maurílio, o retorno da carteira especificamente, mas ela está vindo super bem, né, ainda, o Maurílio está passando a cola aqui do desempenho. E, de novo, é uma carteira ainda relativamente concentrada, como é que para você que está chegando agora ainda não conhece essa carteira? A gente apresentou no último dia, nos últimos dias de 2023, falamos o seguinte, uma carteira de ações para você que está começando, começar 2024, tá. Então, é um trabalho aqui, lógico, educacional, mas também certificado com a minha certificação, né, então eu sou o responsável por essa carteira, mas é uma carteira pública, então todos acompanham por aqui e eu prometo que eu vou atualizar todos os meses para você. Hoje ela tem, de certa forma, uma concentração em poucos ativos, mas esse mês de agosto está vindo super bem, até um pouquinho melhor do que Bovespa, né, é uma alta bastante expressiva, mas no acumulado do ano, aí, bem positivo o retorno dessa carteira, tá. O objetivo aqui é a gente aumentar um pouco essa diversificação ao longo dos próximos meses, então vou me comprometer a trazer atualizações, incluir outros papéis, mas hoje a gente tem aqui alguns papéis, tá. Na próxima tela, na próxima slide, a gente tem a composição atual dessa carteira. Lembrando que a gente começou ali com três, quatro papéis, né, como se fosse uma alocação com R$100,00, ou seja, super acessível, começando com como se fosse uma ação de cada empresa. R$100,00, né? É, R$100,00, então acabou se traduzindo aí um percentual um pouco mais concentrado em Banco Brasil, na época, hoje a gente tem um pouco mais de diversificação, mas temos grandes nobres da Embran, todas as empresas aqui são muito grandes, muito sólidas, né, as ações são muito líquidas, então a gente reduz um pouco o risco aí de empresas menos conhecidas, mas cada um no seu segmento, a gente já tem uma carteira com poucos nomes, mas já bem diversificada aqui, tá. Então a gente está falando de empresas do setor de petróleo, de construção civil, papéis celulose, né, essas são as principais, e frigoríficos, né, também ligado aqui, apresentando a JBS, até inclusive, pessoal falando de JBS, resultados vieram muito bons, e o que a gente está vendo nesse exato momento? Essas revisões de earnings, de lucro, e consequentemente de preçoável, tá, inclusive hoje, mais uma corretora, a XP, né, colocou o relatório, por exemplo, falando de Brasil Foods, elas falaram assim, ah, Brasil Foods, estamos animados, continua bem, entregando bons resultados, mas hoje não é mais a nossa preferência, não é a nossa top pick, né, que eles chamam, a nossa top pick hoje é JBS. Então, parece que o pessoal está acompanhando aqui das corretoras a nossa carteira, né, Maurílio? Ô, Sara Vale, pegando um gancho da semana aí... Hoje está tudo verde, hein? Ah, da semana? Esse aqui é do mês. Do mês, mês. O período está caído, mas pegando o gancho da Bolsa no geral, essa semana, a gente teve ontem uma correção bem expressiva, mas também uma sequência aí de máximas históricas, fechamentos de máximas históricas, e o dinheiro do investidor estrangeiro entrando, né, é um saldo positivo tanto em agosto quanto em julho. Isso é o principal fator para determinar essa alta da Bolsa na sua visão? Sim, 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 aí eu não vejo nem o nenhum motivo, grande motivo local para ter essa percepção melhorada de risco, né? E eu acho que até marginalmente piorou, até a gente tem uma discussão muito grande agora com essas sinalizações. Ontem o Galípolo deu algumas entrevistas, né? Será que influenciou ou não, né? É, chegou a ter um pouco de ruído ali no final da tarde. Eu acho que até há uma percepção, assim, que mantém a credibilidade do Banco Central, né? Mas ao mesmo tempo traz ainda uma preocupação adicional em relação à política fiscal brasileira. Então, acho que na verdade, na margem, piorou a percepção de risco local. Mas com essas entradas de recursos constantes aqui no Brasil, o nosso câmbio, de certa forma, não tem uma força para se desvalorizar, pelo contrário, né? Tende até uma valorização, até por conta desse possível movimento lá fora. E grande parte, ou quase a totalidade desse movimento curto prazo, deve-se a investimento estrangeiro aqui no Brasil, né? A gente vê o brasileiro, a gente conversa muito com fundações, né? As fundações, os investidores institucionais, eles não estão aumentando sua posição em ações nesse momento. Pelo contrário, eles continuam movimentando, reduzindo a sua posição em bolsa, tá? Mas acho que é uma percepção também de reduzir um pouco os descontos, né? A bolsa, todo mundo falava, tá descontado, descontado, descontado. Está certo que demorou três, seis, oito meses, né? Mas chegou o mês de agosto, que usualmente não é um mês positivo, tá? O mês de agosto, historicamente, é um mês um pouco mais volátil, mas deve terminar com um mês com uma boa valorização. Marcos, a senhora vale, deixa eu só trazer aqui rapidamente, Jeremy Pau já começou o discurso.